Vamos já pegar esse EZ aqui, cadê o EZ? Ezreal, bora lá. Tô viciado nessa build, gente, é muito boa essa build. O que foi aquilo? Por que que... Meu Deus do céu. Nice. Conseguimos destruir a Orde. Mano, tu precisa rucar alguém, rucar alguém. Olha só isso. Rucar alguém. Por que que ele não tá rucando? O cara não ruca. Um dos caras passando ali. Lá tem isso. É 400 de ping. Ainda vou fazer uma streamzinha aqui de Dota pra você, meu chapa. Olha o dano que ela tomou, Brasil. Não! Não! Nossa, ela perdeu muito com isso, hein? Ah, eu quero jogar de Void Spirit Jungle. Vai. Não ironicamente, chance de dar certo. Ah, eu vou voltar a base, na moral. Eu crachei a Wave? Não, eu preciso crachar essa Wave. Preciso crachar a Wave. Maravilha. Agora a Wave tá crachada, eu posso voltar a base. É porque a Jungle agora tem alguns buffs, né? Algumas regiões da Jungle tem uns buffs. Eu não sei se você tá ligado. Não sei se você tá ligado disso. Pô, na moral, ela não ganha nada fazendo isso. Por que que ela fez isso? Ah, meu Deus do céu. Que coisa incrível que foi aquilo. Olha só o dano que eu dou nessa piranha. Que que é isso, brother? Eu não faço a menor ideia do que o que o ult dela faz. Eu acho que ela consegue reutilizar alguma skill, né? Mas o que exatamente, meu amigo, que você vai fazer sobre banana radioativa? Ah! Ah! Eu cancelei o B dela. Eu cancelei o B dela. É isso que importa. Uhul! Nossa, eles tão muito presos aqui, gente. Nice. Isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. É pra conscientizar a população a não chegar perto de bananas. Tá, o que aconteceu? Eles pegaram o dragão? Como que eles pegaram o dragão? What the fuck? Tô aqui fazendo um arrozinho radioativo. Arroz com banana? Hã? Como assim arroz com banana, amigo? O que aconteceu? Uhul! Boa! Demos muito dano nela. Não! Eu errei tudo! Nossa, que ódio, cara. Não, gente. Eu não sei. Tipo, eu me confundi ali porque ela cria vários clones e tal. Aham. Sei. Voltei e tá morto. Meu Deus. Meu filho, eu acabei de terminar uma partida, tipo, 20 barra 3, sabe? Um negócio assim. Tu quer vir falar? Uau! Ok. Tá bom? E nessa daqui, o foda é... Eu só... Tipo... É TF. Olha só isso. É TF, TF, TF. E tipo, eu tô ganhando dela na lane, mas ela tá saindo nas outras lanes e pegando kill, velho. Muito chato! Odeio gay deprimido. Entendi. Toma, otário. Tá achando o quê? Você acha que eu sou a Penelo Picharmosa? Uma donzela em perigo? Negativo. Você que é a Penelo Picharmosa. Otário. Não é ele fazer montagem de tudo e o Penelo Picharmosa? Cadê ela? No carro. Olha só. Acertei, hein? Vocês confiam? Eu confio, hein? Tá bom. Tá ótimo. Ela gastou tudo. Então tá ótimo. Tá, a gente pegou o dragão... Nossa, esse dragão aqui é bom, hein? Falar pra vocês que esse dragão aqui é bom. Merda! Mano, você tá de sacanagem. Caralho, velho! O Oranguejo me deu bloco o caminho todo, velho. Vocês viram aquilo? Que ódio, maluco. Nossa, isso aqui tem que tomar cuidado, hein? Eles têm o negócio? Não, eles não têm. Mas vamos ajudar aqui porque o negócio tá complicado. Lindo. Nossa, mano, aí não. O problema é que ela pega muito escudo, né? Tá, ok. Ela me matou, mas fazer o quê, né? Eu matei ela. Cara, eu já vou utar aqui. Tô nem vendo. Olha só, já acertamos as duas, tá? Mano, ela tá me matando e eu não tô nem entendendo o que ela tá fazendo, tá ligado? Putz, cara, aí fode, mano. Na moral. Olha só o dano que eu dou, cara. Puta merda, eu dou muito dano. Eu tô estunado, vou morrer. Eu jogo muito, puta que pariu? Ah, ok. Não! Para de errar essa merda! Para de errar esse hook, cara. Manda um beijo pro Luca. Beijo, Luca! Meu grande amigo, tá bom? Saudades carnaval de 98, tá bom? Uma memória que vai viver pra sempre no meu coração. Meu filho, uta ela! Ah! Ah, ela tava lá no topo e a gente foi burro. Ela é muito mais forte do que eu. Boa! Boa, porra! Aí sim foi jogador. Relaxa, eu tô indo lá, eu tô indo lá. Eu dou um chega nela. Eu dou um chega pra lá nela. Vem de boa. Essa mina aqui, ela tá meio louca, né? Ok. Eu sei lá o que que tá acontecendo aqui. Uhul! Nossa, estão fazendo merda! Se liga nisso. Se liga nisso. Tá de sacanagem. Falei pra vazar. Mas não. Caralho, brother. Tem como não, brother. Tem como não, brother. Tem como não. Ah. Tem como não. Tem como não. Caralho, deixa eu jogar a partida. Mano, a galera não sabe jogar a porra do jogo. É impressionante, cara. Meu Deus do céu, eu matei ainda a menina. Olha só isso, eu matei uma delas. Matei mais um. Caramba, eu tô ganhando o jogo sozinho. Nossa, mano. Aê, ok. Elas me mataram, mas tudo bem. Eu ganhei esse jogo sozinho, tá? Me desculpe. Esse daqui eu ganhei sozinho. Esse daqui eu ganhei sozinho, sozinho, sozinho da Silva. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.